Quem quiser aproveitar agora pode já achar o seu parque. Não tenha pressa de pagar, tanto faz de onde o buraco sai. O que eu quero é entrar, é no balanço, mas não cai. Não faça isso comigo, por estar intrometido. Suspiro, gemo e clareia as coisas dos meus unidos. Vida boa é muito fácil, vida fácil é muito boa. O que eu quero é saber onde esse troço apotoa. Mais que vai, mas não foi, mais que foi, mas vem cá. Cuxa isso de sapo, como a meu boi ajoelhou, tem que rezar. A pereca pula, a pereca é boa. A pereca pula, a pereca é muito boa. Pode cantar junto. A pereca pula. Pegando na mão do companheiro. A pereca pula. Vamos evangelizar nesse momento. A pereca pula, a pereca é muito boa. A pereca pula, a pereca é muito boa. A pereca pula, a pereca é muito boa. Na pereca pula. Todos cantando a pereca. E a pereca pula, a pereca é muito boa. Só as meninas agora. A pereca pula, a pereca é muito boa. Para terminar todos, together. A pereca pula, a pereca é muito boa. A pereca pula, a pereca pula. A pereca pula, a pereca é muito boa. A pereca pula, a pereca é muito boa. Viva a pereca pula, 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 a p